Foi muito legal fazer parte desse Open Day, estar aqui compartilhando um pouco da experiência da Havaianas, trazendo um pouco do olhar de moda que a gente tem na marca e dividindo com todo mundo essas experiências, essas renovações que a gente consegue trazer. Foi muito bacana ter essa parceria entre a Havaianas e a EDI. Muito enriquecedor a gente ter esse contato com os jovens, uma faculdade, uma universidade que é tão inserida no mercado e hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer o pessoal que está aqui, presente nesse dia, interagir com os nossos produtos de fato, trazendo ideias e coisas inovadoras para que a gente possa compartilhar. Às vezes, desse tipo de experiência, vem as ideias mais bacanas, porque eles são consumidores. Tendo um público aqui de futuro designer, seria muito bacana ver que propostas que eles têm para a marca. Por mais que eu já soubesse daqui da IED, eu nunca tinha realmente vindo ver, eu tinha até pesquisado na internet, aí eu vi que até eu aprendei, aí eu me inscrevi para vir me ver e eu gostei bastante. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e de verdade eu não sei o que eu quero fazer ainda. E eu estou tentando fazer o máximo de experiências possíveis em diferentes áreas. E ver uma universidade, uma faculdade assim, abrir as portas para receber diferentes pessoas é muito legal. Não sei ainda se eu quero fazer design, mas essa experiência com certeza vai contar na minha decisão. Eu gosto muito de design, eu faço design de produtos e serviços e construir coisas é uma das coisas que eu mais gosto. Então eu venho aqui por diversão mesmo. E eu achei o IED assim por acaso, eu descobri que queria fazer design nos 45 do segundo tempo. E eu cheguei aqui e foi muito recompensador, eu gostei demais. Essa parte de tentar entender o consumidor, é como modificar uma Havaianas que já tem um peso no mercado e utilizando os materiais que a gente tinha e ser sustentável ao mesmo tempo foi um desafio muito bacana. Um instituto voltado só para design tem uma visão completamente diferente. E a experiência que eu levo para a vida desse projeto é que não importa com quem você está trabalhando, o que importa são as ideias que a pessoa pode colocar para você. Eu gostei de trabalhar com o jeito que você não conhece, conhecer personalidades diferentes. O sino tocou. Seis horas. Agora que o sino acabou de tocar, eu queria dizer que hoje foi bem top.